Olá, esse é mais um encontro da exposição VIX Histórias Capixadas, eu sou Júlio Martins, sou curador da exposição, e hoje eu quero fazer uma breve apresentação que motive a conhecer, e a pesquisar mais o trabalho dessa capixaba especialíssima, que é Elisa Queiroz. Pois bem, antes de mais nada, e já que o dado biográfico é algo sempre presente muito importante na obra de Elisa Queiroz, eu queria contar para vocês a história, quando eu conheci o trabalho de Elisa Queiroz, sobre uma circunstância muito trágica, mas muito especial também, porque eu estava acostumado a ir Vitória, mas em 2011 é que é a minha primeira visita de pesquisa, que eu viajo para a capital capixaba, pela primeira vez como um curador, né, e ativando algumas redes pela UFSS, pelo próprio Mais, e por outros artistas, para fazer um mapeamento dos artistas contemporâneos da cidade, da região, do Espírito Santo, de uma maneira geral. E, nessa minha primeira chegada à Vitória, foi recebida pela professora Almerinda Lopes, e que deveria ser uma grande amiga, uma grande colaboradora, e também participou aqui dos seminários, da exposição de histórias capixabas, e também seus livros foram de importância fundamental para uma exposição que pretende localizar em Vitória um lugar de fala, que pretende uma narrativa possível da história da arte capixaba, e isso foi também muito alimentado pelas pesquisas importantíssimas da professora Almerinda, que levanta essa documentação primária, né, e foi aquela historiografia mais densa, mais trabalhosa, e esse é um trabalho muito importante que a professora fez. E ela me recebeu, fomos visitar o ateliê de uma artista que estava abrindo o seu ateliê, no Morro, a Fátima Nader, e foi lá que, tendo conhecido brevemente a professora Almerinda ali, eu também tomei contato com Neusa Mendes, que viria a ser também uma grande amiga, e são, né, e Neusa Mendes, além de curadora da Gael, nesse momento, tinha sido uma grande secretária de Cultura, né, do Espírito Santo, sobretudo na área do seu domínio, né, nas artes visuais, ela foi muito importante na história do MAIS. E são, né, com essa interlocução tão qualificada, qualificada, é que eu pude tomar o primeiro contato com a obra de Elisa Queiroz, porque eu tinha o nome da Elisa Queiroz escrito na minha lista, de interesses mais imediatos na cidade, porque a Elisa Queiroz participou do Rumos, em 2002, foi, né, uma artista capixaba, inscrita como artista capixaba, né, precisava dela ter nascido no Rio, mas ela fez toda a sua formação e toda a sua produção artística foi na cidade de Vitória, né, e ela entra para o Rumos como capixaba, então, Elisa já estava no meu radar, mas aí eu tenho a triste notícia de que naquele ano, há poucos meses, ela havia falecido, e Almerinda e Neusa, então, me dão ali um resumo muito, emocionado, e aí eu começo a perceber, e foi uma percepção que me acompanhou ao longo de toda essa primeira visita, foi uma visita longa, eu tive algumas semanas, né, de pesquisa, e foi o peso mesmo da ausência de Elisa Queiroz, todos os artistas que eu fui conversar me falavam da perda de Elisa, isso eu conheci artistas como o Ilau, e conheci artistas jovens, recém-formados, ou ainda em processo de formação, na UPS, e todos eles falando, né, então, a Elisa esteve muito presente na sua ausência durante esse meu primeiro contato. E eu lembro de discutir e conversar a partir do pouco que eu tinha visto, e a partir do muito que tinham visto Neusa e Almerinda, né, Neusa, inclusive, fez uma exposição muito bacana sobre a Elisa Queiroz, a partir do trabalho dela, convidando outros artistas, e esse foi o primeiro contato que elas tiveram com o acervo deixado por Elisa, a gente vai conversar disso, ver algumas obras. Mas, então, conversando com Almerinda e Neusa, primeiro me pareceu muito visível a Estética Kit, os endereçamentos à história da arte, o manejo com que ela fazia essas apropriações, porque era uma insistência sempre de inserir-se, inserir a sua imagem, inserir seu corpo, sua presença, porque ela tinha muita consciência do que o corpo dela podia comunicar, do incômodo que o corpo também causava, enfim, ela era uma artista muito consciente da sua corporeidade, a corporeidade de Elisa é a base para o excesso de formas, o excesso de matérias, e tudo é o próprio corpo dela que é excessivo em sua matriz, e é a partir dele que ela busca desenvolver a sua poética, mas é sempre uma poética muito subjetiva, em primeira pessoa, então parte sempre dessa exuberância, desse excesso de formas, de curvas, de sensualidade, que ela usa e abusa no seu trabalho, sobre a Estética Kit, e isso me chamou muita atenção, alguns vídeos que ela se apropriava faziam já uns procedimentos de mash-up, muito interessantes, se apropriava de filmes de Hollywood, se apropriava de desenhos animados, eu lembro também de comentar sobre a ideia de sensorialidade, o desejo de fenomenologia, muitos trabalhos chamando também para os outros sentidos, para além da visão, acoplando, sobretudo no sentido do paladar e do olfato, ela tem trabalhos dedicados só a esses sentidos, e eu chamava a atenção também, e Neuza e Almerina foram me contando de vários trabalhos desses, trabalhos em que ela oferecia uma imagem sua, que a imagem estava impressa em um alimento, em um trabalho que se chama Sirvas, que ela imprime uma imagem sua, também super kit, desafiando, digamos, o bom gosto, a melhor vocação kit mesmo, de suas obras, com aquela consciência e a crítica da imagem, eu acho que isso tudo passava também por uma crítica dos estereótipos estéticos, dos padrões de beleza feminina, ela usava a exuberância do seu corpo também, nesse sentido, para vetores mais iconoclastas, digamos assim, para quebrar padrões, questionar padrões, e propor aceitação, propor outras visualidades, muito comovente também me lembrar do texto do Erli Vieira Júnior, que é outra pessoa também que eu devo agradecer, além da Almerina e da Neuza, pelos seus ensaios, que partem de um ponto de vista muito privilegiado, porque foi colaborador muito próximo, amigo de Elisa Queiroz, colaborador inclusive da sua produtora de vídeo, ele participa, ele aparece em alguns dos filmes da Elisa, e colabora mesmo ali dentro da produção de Elisa, então eu me recordo do Erli Vieira falando da sensação de entrar na primeira vez na exposição da Elisa, antes mesmo de conhecê-lo, depois viriam se tornar grandes amigos, companheiros, colaboradores, e ele dizia que foi a primeira vez que teve uma sensação boa com sua corporeidade, com seu corpo, ele foi sempre gordo, ele diz, e não se falava em fim dos anos 90 nesse assunto, mas era uma coisa que se sentia, e ele, me contando isso, eu pude entender, considerando que Vitória é uma cidade praiana, e as pessoas estão sempre com os corpos à mostra, então ninguém tocava nesse assunto, e a Elisa veio trazendo esse lado também da gordofobia, ela celebrava a sua corporalidade obesa, o seu excesso, não como uma doença, ou nada feio, ou coisa assim parecida, mas celebrando mesmo a beleza, a abundância, o excesso, e é com muita inteligência que ela faz essa crítica, mas sempre colocando a dimensão pessoal, sempre falando em primeira pessoa, sempre buscando um discurso da subjetividade, então me pareceram algumas ideias importantes no primeiro momento, a estética kit, a consciência do seu corpo, o que ele podia representar, e ao mesmo tempo que era um desfrute, um degustar do próprio corpo, era também muita consciência crítica do que aquilo podia representar no discurso da história da arte, e esse excesso, excedo em tudo, isso é uma frase de Elisa, excedo em tudo, o excesso de formas, o excesso de matérias, trabalhos que ganham a dimensão espacial excessiva também, ocupando todo o espaço, Elisa tem uma presença muito forte, a gente percebe isso, e a gente percebe que isso emana também da sua personalidade, então é um tipo de trabalho também em que vida e obra estão muito conectados, se alimentam, se ressignificam, e falamos então desse excesso, falamos também do apelo aos sentidos, pareceu muito interessante, uma presença recorrente nos trabalhos da artista, o uso, o estímulo, digamos assim, aos outros sentidos, sobretudo paladar e olfato, e a matriz em seu corpo, em sua subjetividade, etc., essas foram as primeiras impressões e permaneceram assim. Depois eu tive a oportunidade, tive um convite para curar uma exposição na Galeria Espaço Universitário, e pude ter acesso à documentação toda deixada pela artista, foi toda acolhida e está toda muito bem catalogada no acervo dessa galeria, Galeria Espaço Universitário, a galeria que fica no campus, fica na UFES, eu acho isso muito importante, a universidade tem dois espaços expositivos, um que é mais, digamos assim, aquecido, é mais ocupado pelos estudantes, e essa que é a Galeria Espaço Universitário, que tem um acervo, tem uma bela reserva técnica, tem um corpo museológico importante, e no seu espaço expositivo são apresentadas exposições, digamos assim, com mais lastro histórico, enfim, é um museu que também acolhe muito da produção contemporânea, mas é um museu também que tem um acervo histórico importante, herdado pela universidade, sobretudo a partir dos festivais de inverno, e tudo mais. Eu pude ter contato com os escritos de Elisa, eu pude ter contato com todo o seu material imagético, catalogado, os trabalhos, as imagens, muita fonte imagética, ela também se apropriava muito, fazia muitos procedimentos de apropriação, então era uma colecionadora também, e o seu trabalho tinha essa densidade de remeter, de endereçar, de criar discursos para e a partir da história da arte. Então eu lembro de ver também os vídeos que ela produziu, é uma passagem muito curta, mas muito produtiva, e uma produção de uma consistência, de um universo poético muito interessante, muito rico, que ela explora, que ela se aprofunda, e a gente vai poder, hoje, dando uma olhada em alguns desses trabalhos, entender um pouco mais do trabalho da Elisa Queiroz. Pois bem, então, sobre o trabalho de Elisa Queiroz, acho que antes é importante a gente dar, escutar a própria artista falando do seu próprio trabalho, então, ouçamos aqui, a partir do artigo do Erlí Vieira, A Tiposidade Sedutoras, Vida em Obra, de Elisa Queiroz, tem alguns statements aqui, algumas declarações da Elisa, sobre o próprio trabalho que me interessam muito, então, ela diz o seguinte, meu trabalho explica a relação que tenho com o desejo, e também com a ansiedade e a necessidade de abrigo, uma arte vinculada aos questionamentos da vida cotidiana, que me oprime e me liberta, dando subsídio para formular meus objetos. Então, muito interessante, reforça essa ideia, sempre dela aderir uma primeira pessoa, sempre trazer a sua subjetividade ancorada na corporalidade excessiva, como disse, com muita consciência do que o seu corpo podia performar, do que o seu corpo implicava em termos visuais. E ela dizia, ainda segue dizendo, construo peças para discutir minha identidade, meu poder de sedução, usando a ludicidade para reler a percepção do desencaixe que minha corpulência sugere a sociedade contemporânea ocidental, recondicionando o olhar do espectador. Então, como ela celebra o seu corpo, ela desloca esse olhar mesmo, ela cria uma identidade que a gente percebe e adere a partir da sua corporeidade. Bom, vamos ver alguns trabalhos de Elisa e seguir os comentários. Eu trouxe um primeiro trabalho, chama-se Wonder Brawl, e foi uma instalação realizada por Elisa na Galeria Homero Macena, e essa instalação, ela tomava todo o espaço da galeria, de modo que, sobre essas espécies de sutiãs, que ela mesmo costurava, ela colocava diversidade de bolas, construir uma teia, uma rede por todo o espaço, ocupando todo o espaço com essa rede. Eu lembro do trabalho do Silvio Meirelles, Glove Trotter, trabalho que antecipa uma certa imagem de universos paralelos e de multiplicidade de universos, porque a gente tem a mesma forma recorrente da esfera, e ela sendo, digamos assim, interconectada a uma outra rede enorme, digamos, infinita de outras esferas. Agora, para criar essa trama, por onde até o visitante pode entrar e ter uns espaços de respiro para ele avistar essa paisagem toda feita por essas bolas, e aí a reiterança das curvas, da sensualidade da curva no trabalho de Elisa, ele forma uma paisagem mutante à medida que o corpo do espectador se projeta e vai buscando pontos de vista e é incluído no trabalho, mas é muito interessante esses elementos e, sobretudo, a ocupação excessiva, total, do espaço arquitetônico pelo seu vocabulário de formas, o Sutiã, espero, um trabalho que é muito próximo da cidade, a Galeria Omero Macena é um espaço muito tradicional para os artistas jovens, contemporâneos, um espaço mais interessante da cidade nesse sentido e a ocupação de Elisa é muito significativa para esse contexto local. Em seguida, vamos ver um retrato da Elisa, sorridente, um bom humor acima de tudo. Agora, tem um trabalho também que se chama Confortável que a gente vai ver em seguida e esse trabalho me diz muito do desejo de Elisa pelo sensorial, pelo outro, pelo toque, desejar tocar a pele do outro e é um trabalho todo feito com espuma, dessas espumas sai algumas protuberâncias, lembrando um corpo humano mesmo que o espectador é convidado mesmo a adentrar, a tocar, a passar por ele, a passar todo o sentido do tato é convocado nessa obra pela espuma. e o vocabulário de Elisa passava muito pela sua corporeidade, como a gente vai ver nas imagens seguintes, o trabalho de Elisa, por exemplo, nesse trabalho ele se propria de um porta-retrato bastante kit, bastante excessivo, a decoração, com flores e tudo mais, e uma peça bem pequena, e aí ela trazia imagens do seu corpo, tinha também imagens de calcinhas semelhantes à obra que está na exposição Vix Histórias Capixabas, mas como a gente vai ver a seguir, ela também tem esse trabalho que ela fazia uma costura muito delicada de retratos, também trazendo a sua corporeidade para a superfície de biscoitos creme cracker, eu acho muito delicados e sempre muito, sempre ligados à corporeidade da artista. Esse trabalho foi apresentado numa mostra chamada Sedução, uma mostra que a gente já comentou aqui várias vezes, que foi uma mostra dedicada a Eupídeo Malakias, curadoria de Neusa Mendes, texto de Kátia Canton, e o argumento da curadoria foi trazer Elisa Queiroz e artistas para dialogar com a sua obra, desculpa, o argumento foi trazer artistas para dialogar com a obra de Eupídeo Malakias, e Elisa Queiroz foi uma dessas artistas convidadas, agora bendito, e aí Elisa preparou esse trabalho das namoradeiras, em que ela construiu o design de móveis, de maneira bastante sensual, bastante curvas e tudo mais, mas são designs para acoplar o corpo da própria Elisa, feito sob a medida do corpo da artista, e do seu companheiro à época, o Fran, e são também marcados ali na madeira do acento, um gesto próximo do champ, também as genitálias de cada um, e são acentos bastante à medida do corpo, e especificamente do corpo obeso, que é o que Elisa Queiroz trabalha. No centro dessa composição ela colocava balinhas, que ali aparecendo o trabalho de Félix Gonzales Torres, a gente era convidado a pegar essas balinhas, chupá-las, e no papel da balinha havia um poema que Elisa Queiroz fez para esse trabalho, e o tapete é todo coberto por fotos eróticas, que ela se apropria de fotonovelas, de fotos pornôs e tudo mais, e constrói esse tapete que é bastante estético, bastante bonito, e só tem uma certa perversidade, porque só quando a gente chega perto é que a gente percebe o que é o conteúdo dessa forma, e são mesmo apropriações pornográficas. E é um trabalho que fala muito da sexualidade, que é uma coisa que ela trabalha sem pudor nenhum, sexualidade a partir do ponto de vista dela, com muito orgulho, com uma primeira pessoa muito forte, e esse elemento é presente em vários trabalhos de Elisa Queiroz. Depois, numa outra situação, eu expus as namoradeiras, mas sob outro regime, eu vou comentar com vocês no próximo bloco. esse é um trabalho que eu havia comentado, Sirva-se, em que a imagem da artista posando, com toda a exuberância desses frutos, o excesso do corpo, aquele corpo presente por toda a imagem, era fragmentado em vários saquinhos de chá, e aí ela cria toda uma situação para as pessoas poderem pegar um pedaço de Elisa, pegar um pedaço da imagem e tomar o seu chá, porque fazia parte dessa instalação também a água fervente, toda a porcelana para que o espectador se servisse do corpo, da obra, do trabalho da Elisa e tomasse o seu chá ali, que era um fragmento da obra. Eu queria que o sentido do paladar é o sentido responsável pela desconstrução da imagem. Muito simbólico esse vetor de tornar a imagem completa, fragmentar a imagem em favor de uma experimentação que passa pelo paladar. Muito interessante essa escolha pelo corpo, pelo orgânico, pelo fenomenológico, em favor e a despeito da imagem em si. No próximo trabalho que a gente vai ver, são frames também de vídeos e eu chamo a atenção para a maneira como ela se apropria, insere imagens também que ela produzia e os vídeos da Elisa também são trabalhos muito, muito interessantes, ainda por serem melhor conhecidos pelo público, são vídeos muito bem-humorados, ela se apropria de vídeos clássicos de Hollywood, ela se apropria de desenhos de Walt Disney, como a gente vai ver no próximo frame, e ela sempre insere a sua figura, como eu disse, sempre com uma consciência muito grande da contestação que o próprio corpo obeso já é capaz de promover dentro do campo visual, tanto de questionamento que ele já é capaz de promover aos patrões estéticos, que são também formas opressivas na sociedade, enfim, ela também tem um lugar de fala muito forte, como o Eli comentou naquele texto, primeiras artistas a abordar essa questão aqui, pelo menos no Brasil, enfim, eu chamo atenção pela sofisticação da maneira com que ela fazia essas apropriações, o trabalho de Elisa é um trabalho muito celebrativo, muito excessivo nas formas e nos materiais, como eu disse, mas ele ao mesmo tempo também me parece ser muito consciente dos seus dispositivos, muito consciente dos seus gestos, então, não acho em nada inocente a artista, a consciência de seu corpo, oferecer o seu corpo, sirva-se, tudo isso tem uma corrosividade, tem um agridoce, é um discurso crítico da artista, ela fala com um sorrisinho de canto de boca, enfim, são trabalhos muito, muito, muito interessantes, como eu disse, é uma artista ainda por ser descoberta, ainda precisa ser mais vista, mais pesquisada, mais estudada e no Espírito Santo, para que a sua inserção no, digamos assim, uma história da arte mais abrangente, ela se dê, eu acho que muitos curadores do Brasil todo precisam conhecer o trabalho de Elisa Quintosa, apesar de que ela, tendo nascido em 70, e participado do Rumos em 2002, quer dizer, ela teve a oportunidade dentro do Rumos participar das suas itineranças, então, o seu trabalho foi para, veio aqui para o Belo Horizonte, participou de uma mostra no Palácio das Artes, foi também para a Fundação Joaquim Nabu, no Recife, foi também para o Museu de Arte de Santa Catarina, e participou de todas essas itineranças pelo Itaú, enfim, a Elisa, no seu pequeno período de produção, como eu disse, mas ao mesmo tempo muito consistente, ela teve a chance de fazer uma exposição na Galeria Homero uma cena, ela participou de salões, enfim, ela deixou uma obra muito importante, muito bem organizada, que está disponibilizada na Galeria H.E.U., da UFES, né, e fica o convite para conhecer essa documentação, pesquisar e dar prosseguimento, né, o conhecimento do trabalho da Elisa. Tem dois livros que eu acho que valem muito a pena, né, esse catálogo da exposição feita pela Neusa Mendes, na Gael, um catálogo que traz a informação da Elisa e também dos artistas convidados, né, que em torno da sua obra foi o primeiro contato com o acervo todo deixado pela artista, gerou essa exposição, catálogo muito bacana, e por fim, no livro do Erli Vieira Júnior, né, o livro se chama Exercícios do Olhar, Exercícios do Sentir, Ensaios e Críticas sobre Artes Visuais, ele dedica um ensaio à obra de Elisa, que se chama, né, como eu já mencionei, A Tiposidades Sedutoras, Vida em Obra de Elisa Queiroz, acho também um texto saborosíssimo, importantíssimo, por ter esse ponto de fala privilegiado, o Elia foi um colaborador muito próximo da artista. Então, tendo passado por essas obras, agora é o momento de a gente chegar à obra que participa da exposição VIX Histórias Capixabas. Pois bem, então, como eu comentei com vocês, eu tive o privilégio de ter acesso, né, a toda a documentação da Elisa, a convite da Neusa Mendes a fazer uma exposição na H.E.U. A exposição foi por outro rumo, mas eu guardei muito da documentação, guardei muito também do contato, né, muito completo, muito impactante também com a obra dela, e, desde o começo de VIX Histórias Capixabas, sabia que Elisa Queiroz tinha que ser uma presença na exposição, ainda que o diálogo com o Eupídio ou com o Dionísio seria muito difícil, forçado, porque a obra de Elisa era muito singular, ao mesmo tempo que a dos dois também. Mas aí, vasculhando, né, bastante o arquivo da Gael, eu me deparei com uma gravura, um experimento de Elisa com uma serigrafia, um pano, e essa obra foi muito impactante, ela, inclusive, ficava na, ela participou da exposição que eu organizei, chamou-se Quando Tu For Me Leva, foi uma exposição que foi uma homenagem ao nosso Eupídio Malakias, e na porta da exposição, né, ao lado dessa pintura do Eupídio Malakias que dava título à exposição, onde ele anotava lá Quando Tu For Me Leva e tinha um avião e tudo mais, ele falava de um trânsito já na cidade, eu quis trazer essa imagem da Elisa Queiroz do lado dessa, porque ela também saía, ela também era uma imagem que saía um pouco do que seria, assim, uma imagem típica ou uma imagem esperada do contexto capixaba, do contexto praiano, digamos assim, né, já era uma, bem-vindo à Vitória, né, com um bom humor, né, com uma desconstrução, assim, muito grande. Como eu disse também, foi uma recorrência no trabalho de Elisa, ela trazer o corpo dela, mas com uma consciência muito grande de que o corpo dela representava um questionamento aos padrões estéticos, representava uma, uma presença incômoda, né, visualmente, para alguns, né, enfim, ela queria trazer o seu corpo na interesa daquilo que ele representava e ela tinha muita consciência disso, né, seja nas performances, seja nas instalações, nos vídeos que ela compôs, mas eu, eu fiquei muito encantado com essa imagem que ela produziu com uma técnica de gravura e uma imagem um tanto despretensiosa, uma imagem repetida, né, a la Andy Warhol, e ao mesmo tempo muito enigmática e muito bem-humorada, como eu disse, eu trouxe essa gravura para o primeiro momento dessa exposição, essa imagem continuou comigo e falando muito do universo de Elisa Queiroz, falando muito do que ela podia representar, e eu acho que ela dá conta muito, assim, dessa compreensão da cultura capixaba, ela toca em questões importantes, né, que a gente trazer, e ela foi uma figura importantíssima, assim, na sua passagem indo aqui rápido, ela foi muito importante no que ela representou para a cena artística, né, como eu disse, eu pude ver isso pelo impacto da sua morte, como que isso reverberou, como que as jovens gerações conhecem o trabalho dela, mas o público de uma maneira geral ainda precisa conhecer mais, embora ela tenha tido, como eu disse também, trânsitos, né, para fora da cidade de Vitória, isso foi importante, ao mesmo tempo que também fez uma individual na Umero Macena, participou de editais, né, teve uma presença muito forte também na cidade, e tudo isso na sua passagem, assim, tão, 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 que foi interrompida de uma maneira tão, digamos, trágica, né, Elisa morre muito jovem, né, uma coisa muito imprevista mesmo. Mas, enfim, vejamos, então, a imagem, é um trabalho sem título, não temos notícias se esse trabalho foi exposto, ele não aparece muito em nenhum dos registros, né, eu não tenho a certeza se a Elisa Queiroz tinha esse trabalho como uma obra pronta, mas eu, como curador, a mim me parece uma obra muito pronta, porque tem toda a elegância, digamos assim, formal, é uma obra de inteligência formal incrível, de um bom humor também a toda prova, e ela, ela, e ela tem consciência, me parece, e aí vem um diálogo com Dionísio Delsant, tem consciência da historicidade que a gravura representa na sua formação, quer dizer, Vitória é um celeiro de gravadores, essa é uma técnica, digamos, importante, tradicional, mesmo das gerações contemporâneas, e ela faz uso dessa linguagem muito consciente disso, consciente de que esse certo tradicionalismo da linguagem, ela também se endereça a ele com toda competência, produzir uma imagem muito clara, muito inteligente, faz o uso da repetição, faz o uso também da singularização de cada uma, elas são repetidas, mas elas são diferentes, quer dizer, tem gestos diferentes aí, elas estão uma ao lado da outra, e a repetição parece esvaziá-las e potenciá-las ao mesmo tempo, mas ela está imprimindo a sua bunda, ela está imprimindo um pequeno de bolinha, e é com esse vocabulário é que ela, digamos assim, se insere nessa tradição, provoca essa tradição com a sua inteligência bem-humorada, né, acho que são também formas circulares, ela está consciente e assumindo o vocabulário geométrico, mas sempre trazendo por matriz a sua corporeidade, né, obesa, a sua corporeidade em primeira pessoa, e muito significativa nesse sentido. Então, me interessou ver essas obras, ver essa obra, né, de Elisa Queiroz, ao lado de exemplares de Dionísio Del Santo. Eu acho que esse gesto da Elisa ganharia um estofo histórico, e a história, e a exposição Vix Histórias Capixabas pretende, né, contribuir com uma historiografia da arte local. Então, acho que ganha um estofo histórico, digamos assim, apresentá-lo ao lado das gravuras do Dionísio, para ver como que uma geração, né, digamos assim, mais jovem, dentro da mesma tradição, é capaz também de, nesse gesto, né, criar um pertencimento, se inserir nessa tradição, mas sempre com o seu vocabulário, com o seu universo, e foi assim que Elisa atrapalhou, né, foi assim que ela trabalhou especialmente nessa peça, e por essa razão essa peça foi escolhida para a exposição Vix Histórias Capixabas, e como vocês viram, ela está lá, exposta ao lado de permutas, exposta ao lado de matrizes únicas, de Dionísio Del Santo, obras, inclusive, que fazem parte do acervo do mais, né, tem uma, uma consistência, uma importância histórica nesse sentido. Bom, então, com essa obra também, com esse, digamos assim, com essa contextualização, que me agradou trazer Elisa Queiroz para pensar a cidade de Vitória, para pensar a tradição ou a história artística da cidade, é com essa obra que me interessou trazer o trabalho de Elisa, que tinha que ser uma presença dentro dessa exposição. Pois bem, a gente conheceu o trabalho da artista, né, acho que pudemos nos aproximar um pouco do seu rico universo poético, é um pouco, ficou, acho que ficou clara a presença da sua corporeidade, da sua subjetividade como uma atriz para todos os gestos que ela performa, o seu corpo, né, então, Elisa Queiroz, eu espero, e aguardo agora as perguntas de vocês, eu espero ver mais informação circular e mais pesquisa, porque é uma artista que merece, merece ganhar maior visibilidade, e fica aqui a nossa contribuição nesse sentido, eu quis trazer uma apresentação, antes de tudo, muito pessoal também, a partir da Elisa Queiroz, que eu pude conhecer a partir dos meus interlocutores privilegiados, como eu disse, Almerinda Lopes, Neuza Mendes, Eliveira Júnior, e também a partir de uma pesquisa em fonte primária que eu pude realizar na GAEU. Então, Elisa é uma artista muito querida nessa exposição, a presença dela é essencial, é fundamental, e eu fico à disposição de vocês, mas das dúvidas, etc. Mais uma vez, agradeço que nos acompanham até aqui, e peço, convido a todos que sigam acompanhando a programação web da exposição VIX Histórias Capixabas, está toda riqueza de materiais educativos, entrevistas com artistas, tudo disponível dentro do canal da Seculte do Espírito Santo no YouTube. Vocês vão ver muitos materiais da exposição VIX Histórias Capixabas aí. E a gente se encontra, então, nos próximos atividades na web de VIX Histórias Capixabas. Um abraço. VIX Histórias Capixabas. Legenda por Sônia Ruberti